Está no ar o programa Momento Esportivo com o Tony Bahia. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Boa noite. Estamos ao vivo ao vivaz pela TV Tony Bahia Notícias. Hoje hoje é quarta-feira, dia 2 de maio de 2018. Vai começar, vai começar o show de bola pela TV Tony Bahia Notícias. Boa noite a você que está aí ligadinho esperando aqui a TV Tony Bahia. Estamos ao vivo, ao vivaço, TV Tony Bahia Notícias. A TV mais perto de você. É gol, é gol, é gol. Estamos ao vivo, ao vivaço. Eu quero é gol, eu quero é gol, estamos ao vivo, ao vivaço. Obrigado a você que está aí. Obrigado a você que está aí, Cosme Ferreira. Aquele abraço, Cosme. Dá um abraço aí na sua esposa e seus filhos. Márcia, muito obrigado. Ivo Neide Sampaio, Thompson, Itiele, Amanda Pereira, Rogério Brito, Ana Cláudia, Leonardo da Barra, Ivo Neide Sampaio. Boa noite, boa noite. Eliane Cipriano, estamos ao vivo, ao vivaço. Fabrício Costa, obrigado, Fabrício Costa. É o palmeirense aí, Fabrício. Fique ligadinho. O Júnior, o Júnior, o Júnior de Neguinho. Um abraço, Raul. O Raul, um abraço aí, Raul, do ONI. O Raul também ali, que está aí ao lado do Zy. Obrigado, Zy. Obrigado, Léo. O Elton Santos, ali na cidade de Itacuruba. Obrigado, Ferreirinha, Cabrobó, Pernambuco, Morocó, Santa Maria da Boa Vista, Paulo Afonso, Rodela, Xochô, Abarema, Curulé, Sansaité. Obrigado, Nordestina. Estamos ao vivo, ao vivaço. A galera pede gol, está no ar o programa. Vem com esse contigo. E o Garapa deu adeus à Copa TV Grande. de Rio de Futsal. Até o Tony Bahia pensou que o Garapa ia passar ontem e ia ser campeão. E o Garapa não vai ser campeão. Ou vai, Setembrina? Não vai, não. Ele não vai, não. É, a Setembrina disse que ele não vai. Obrigado, Alan. Obrigado, Alex. Os gêmeos aí, Alan e Alex. Ligadinho aqui na TV Tony Bahia Notícias. Obrigado, Topeira. Topeira que é ali, está na equipe da Coab Massagano. Ele concedeu uma entrevista ao Tony Bahia. Hoje, hoje, o Topeira, né? O Topeira que é o nome dele é Jefferson Batista. Obrigado, Jefferson Batista. O Topeira. Olha aí, Topeira. Daqui a pouquinho, o Topeira vai dar uma entrevista aqui exclusiva. Muito obrigado a você, Alan, Alex. Todos ligadinhos aqui no programa Momento Esportivo da TV Tony Bahia Notícias. Daqui a pouquinho também, a gente vai... Obrigado, Conde Reis. Esse daí não perde o programa. Lá na cidade de Feira de Santana. Ele que é da Vazendaena, município de Xorroxó. Obrigado a você aí, Conde Reis. Hoje, nós temos várias entrevistas. Hoje, temos aí a entrevista com o organizador da Copa TV Grande Rio, o senhor Rogério Granja. Obrigado, Rogério Brito. Jonathan Murilo Elisete Santos. Muito obrigado. Estou ao vivo, ao vivaço, pela TV Tony Bahia Notícias. Vamos com a entrevista de Rogério Granja, organizador, presidente ali da Copa TV Grande Rio. Ele falou ontem com a nossa equipe, e você vai ouvir agora. Obrigado, Tassiana Nascimento. E também o teu topeira, que é da... Com a Maçangano, Alain, o Alex, que também concederam a entrevista. Vamos com ele, com o Rogério Granja. Boa noite, Rogério Granja. É Tony Bahia, da TV Tony Bahia Notícias. Rogério Granja, hoje foi dois jogaços aí, que vai ser o final da Copa TV Grande Rio de Futsal. A TV Tony Bahia retransmitiu ao vivo, ao vivaço aí, através da grande rádio, né? Então, parabéns à organização, parabéns às duas equipes. Eu gostaria de saber, você como organizador da competição, qual é a sua análise desses dois jogos das semifinais da Copa TV Grande Rio, e o que você espera para a grande final de sábado, em Portal da Cidade, e aqui na Corpoa Santana? Boa noite, Tony Bahia, da Rede Tony Bahia Notícias. Nós tivemos hoje, a semifinais, dois grandes jogos no primeiro jogo, o Portal da Cidade passou pela equipe de Trindade, mas é a primeira vez que o Portal da Cidade chega a grande final, e Trindade é o quinto ano seguindo que chega às semifinais, então são dois grandes aqui, sem dúvida nenhuma, o Portal da Cidade chegou com um belo trabalho, para o marco, classificando-se em primeiro lugar na sua chave, passando na segunda fase, com certa facilidade, passando em primeiro na chave, na terceira fase, então nós já consideremos justamente a equipe de Portal da Cidade na grande final. E na segunda partida, nós tivemos, para muitos jogadores da Copa, aquela que deveria ser a final, para muitos, eu não avalio dessa falta, acho que todas as equipes que aí estão, elas são merecedoras, mas, sem dúvida, nós tivemos um grande jogo, onde o Garapa, o Garapa tem o melhor ataque, a melhor defesa, o Garapa, o Garapa, um do time 100%, na competição do time Vitor, e acabou sendo eliminado, pela Cláudio Maçangana, que fez um jogo, como eu diria, quase perfeito, o último Portal da Cidade, o perdão, o time da Cláudio Maçangana, errou muito pouco, pouquíssimo, Cláudio Maçangana, errou, e fez por merecer, essa classificação, para a grande final, também é uma grande equipe, para a Cláudio Maçangana, e parabeniza aqui, as 21 equipes participantes, da Copa do Rio Grande do Rio, da Sede de São de 2018, em especial, as duas finalistas, Portal da Cidade, e com a Maçangana, e que vença melhor, claro, a grande final, sábado, nós iniciaremos, com o Sub-11, nós teremos, as escolas, do Colégio Manancial, Escola Saber, duas escolas particulares, de Petrolina, muito fortes, as equipes, serão um belíssimo jogo, tá, as duas equipes, já se enfrentaram, e o Placapa, entrei, as duas equipes, o Maracangana, mas sábado, será um grande jogo, o segundo jogo, duas escolas particulares, aí, daquita, lá também, Colégio, é, a Naneri, Escola Naneri, versus Colégio, Auxiliadora, também se enfrentaram, na fase anterior, o jogo, foi 4x4, então, promessa, de um grande jogo, não dúvida, na base, nós teremos, dois grandes jogos, aí, e na Sub-17, nós teremos, duas equipes, uma equipe de Petrolina, e a equipe de Cabrobó, tá, a equipe Petrolina, a EMARF, tradicional, Escola de Petrolina, versus, o ministro Marcos Freire, de Cabrobó, Teremos aí, belíssimo jogo, lembrando que, é, desde que foi criada a competição, Cabrobó já teve um título, um vice-campeonato, então, esse ano, ele está pleiteando, volta ao título, novamente, e Petrolina pleiteia, o terceiro tipo, o terceiro tipo, tá, nessa categoria, de 17 anos, na categoria aberta, nós vamos ter, a reemissão do jogo, no dia, da fase anterior, tá, em Portal da Cidade, em Portal da Cidade, em Coamaçangano, onde, Portal da Cidade, no 4x2, aquele jogo polêmico, e tal, de muitas críticas, de protestos, mas, que, foi um grande jogo, até o, até o momento que aconteceu, o problema, tá, em Palme, então, esses equipes vão se encontrar, sábado, novamente, e, não vão ter jogo passivo, ninguém vai querer perder, nem empatar, né, sábado, então, tenho certeza, que nós teremos um jogo fantástico, aí, às 18h30, do aberto, como sempre foi feito, né, a gente deixa aqui um convite, para todos que estão, que estão nos ouvindo, para vir assistir, não temos, nós teremos um grande espetáculo, sábado, iniciando às 14h, e o encerramento, aí, por volta de 21h, entrega de premiação, nós premiamos, nas categorias de base, o artilheiro, o melhor goleiro, o técnico campeão, é, então, nós premiamos, nas categorias de base, campeão, além dos topéis de campeão, vice-campeão, nós teremos o goleiro, o melhor goleiro, o artilheiro, o técnico campeão, e na categoria aberta, nós, além do técnico campeão, do goleiro, do artilheiro, nós temos o track, da competição, que todos os pessoal recebem, tem no estar normalmente, recebem televisão, recebem bicicletas, recebem prêmios variáveis, que nós ainda não divulgamos, para o cerão, ou sábado, para o cerão, e deixamos aqui nosso convite, em aberto, esperamos contar com a presença de todos. Aí vocês estão ouvindo a entrevista, com Rogério Granja, ele que é presidente, e organizador da Copa TV Grande Rio, Edmilson Barbosa, Maria Ligiani, obrigado a você aí, vamos continuar com a entrevista, com Rogério Granja, a TV Tone Bahia, falou com ele ontem, assim que acabou a partida. Rogério Granja, eu agradeço a sua participação aqui, na TV Tone Bahia Notícias, no programa Momento Esportivo, para finalizar, eu gostaria de fazer a mesma pergunta que a imprensa de Petrolina Juazeiro está fazendo, vai haver mudanças no regulamento da 33ª Copa TV Grande Rio, de 2019? Tone, com certeza, da 23ª, terá alterações, tá? Eu diria que nós, eu disse isso, já que nós terámos uma nova Copa em 2019. Não sei quem estará à frente, claro, cada ano é uma busca, se a gente estiver à frente ou não estiver, a gente irá contribuir da mesma forma, nós iremos deixar e aprontar o regulamento de 2019, nos próximos dias, mas haverá muitas alterações, pode ter certeza, tá? Então, alterações que irão mudar, inclusive a característica da Copa, eu acho que é importante, nesse momento, tá? Mas a gente não gostaria de adiantar essas mudanças não, mas pode ter certeza que vão haver, vai haver alterações bem significativas no texto geral da Copa. toda competição tem que se modelar de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade momentânea. O regulamento foi muito bom para a gente implementar esse regulamento nos últimos três anos, então, já caducou, está na hora de mudar para 2019, e assim mesmo que a coisa funciona, tá? Ele tem que ser dinâmico, tem que atender as pessoas que fazem, as pessoas que assistem atender as equipes, então, é essa busca que você tem que fazer, e o gestor tem que estar sempre buscando essas alterações para atender a sua comunidade de forma geral, e é isso que a Copa TV Grande virá fazer para 2019. Eu agradeço a sua participação, Rogério Granja, parabéns pela organização, pelo evento, hoje, tá a imprensa brasileira, a Copa TV Grande Rio, só fica atrás mesmo aí, do Campeonato Nacional, já que os jogadores de seleção brasileira, nível nacional, estão disputando a Copa TV Grande Rio. Eu agradeço mais uma vez a você aí na TV, Tony Baria Notícia, e espero no sábado você retornar aqui pelo nosso canal de televisão, falando sobre a grande final da 22ª Copa TV Grande Rio. Fica aí com seus agradecimentos final, e dele já, eu te agradeço. a gente que agradece da Copa TV, é sempre um prazer atender toda a imprensa da região, que é uma imprensa que é a grande responsável pela grandeza desse evento, sem dúvida nenhuma, a imprensa televisiva, a imprensa falada, a imprensa escrita, ela faz a grande festa, eu vejo o nosso respeito enorme por todos vocês da imprensa da nossa região, e como você disse, a Copa, ela é gigante, a Copa hoje, ela não é minha, não é sua, ela é de toda a região, tá? Então, a gente deixa aqui as considerações finais, isso é para o povo que venha, venha assistir, venha, pode vir sábado, venha logo, revista a sua família se você quiser, torça para a equipe que você desejar, mas torça, venha, assista, traga o seu filho, pode vir tranquilo, que a Copa Telegram de Rio, ela recebe todos de braços abertos e com muita tranquilidade, né? E assim, já fica o gostinho, quero mais, a gente está tão perto, enfim, só mais um dia de evento e a gente já fica o gostinho, quero mais. Seis horas e seis minutos. Seis horas e seis minutos, dezoito horas e seis minutos, vocês ouviram aí a entrevista do Rogério Granja, presidente e organizador da Copa TV Grande Rio. Só lembrando que os dois jogos de ontem, na primeira partida, o Portal da Cidade venceu ali a equipe do Trinidad por seis a dois e num jogão emocionante, a equipe ali da Coab e Massangano venceu o fortíssimo, o favorito até ontem, a equipe do Garapa por cinco a quatro. Faltando um pouco de dois minutos, a partida estava cinco a dois para a equipe da Coab Massangano e o pessoal ali reagiram e por pouco, já nos faltando dois ou três segundos, teve uma falta e quase saiu o gol de empaque ali. Foi um grande jogo ali no ginásio do Sesc. Daqui a pouquinho vamos falar com Alex e Alan, os irmãos gêmeos que falaram aqui sobre essa partida. O Posto Mar, sempre pensando em você, está cada vez melhor e agora estamos com uma sensacional promoção. A cada 20 reais em abastecimento ou compra de um budijão de gás, você recebe o cupom e vai concorrer no dia 24 de dezembro ao sorteio de uma linda moto pop 110. É isso mesmo! Abasteçam, compra o seu budijão de gás no Posto Mar, receba o cupom e concorra no dia 24 de dezembro ao sorteio de uma linda moto pop 110, zero quilômetro. E tem mais! No Posto Mar, você encontra o budijão de gás mais barato da cidade. Pode conferir, é o mais barato de verdade. Além de tudo isso, somos correspondente bancário da Caixa Econômica. recebemos pagamentos e boletos e convênios, saques, depósitos, Bolsa Família, segura de automóveis, financiamento, abertura de conta, cartão de crédito, consórcios e muito mais. Venha para o Posto Mar, além do budijão de gás mais barato da cidade. Vamos sofrer uma linda moto pop 110 no final do ano só pra você! A proposta é o maior o dinheiro por volta e hoje eu vou te brincar e peço mais um ano semelhante já. Seis horas e oito minutos. Seis horas e oito minutos. Eu mando um abraço para Aulissério, Aulissério Gomes, aí no bar do Aulissério, ali no centro da Barra do Tarrachil. Também mando um abraço para o Diego Mendes. Boa noite, Tony Bahia. Ele está ali em Minas Gerais. Marcos Henrique, muito obrigado. Aulissério foi aí um dos craques do futebol de Barra do Tarrachil. Ele não conseguiu fazer uma entrevista com a Aulissério, uma entrevista bem bacana. Eu estava até, Aulissério, conversando ali com o diretor da escola municipal bem com o Freire de Sousa, o Edmar Osnovais. E eu digo, é que pena, um jogador com a Aulissério fez história e não tem ali. Naquele tempo era complicado, não tem o currículo ali escrito, fotografado. É poucas fotos que a gente tem naquele tempo. Não é como hoje. Quase todo mundo tem um celular que faz foto aí. Mas a história do Aulissério é uma história bem bacana, um dos melhores jogadores de futebol, o melhor jogador de futebol de Barra do Tarrachil. Hoje, não temos mais futebol. Não temos futebol. Os políticos ou o político acabou o campo, acabou o futebol. Vai completar dois anos que não tem futebol. Só tem futebol quando o Tom de Bahia faz lá no campo do tabuleiro. Não fiz no ano passado, nem vou fazer esse ano. E, portanto, fica muito difícil, complicado. Aí eu conversando ali com o Edmonds Novaio, escrevendo aí um livro sobre esporte e eu dizia, Edmonds, é lamentável, eu olhando aí as fotos dos jogadores hoje, que dá dois toques na bola e dizem ser craque, a imprensa bota lá em cima, Samuel Ribeiro, boa noite. E o Alicério, que como eu vi jogar, joguei do lado dele, joguei contra ele, se você vê aquelas pessoas mais antigas ali, na década de 90, 80, vai falar de Alicério, mas não tem foto, vídeo, não tem ali o currículo. Mas eu qualquer dia vou sentar ali com o Alicério, ele diz ali, falta apoio, sem apoio é muito difícil. O Alicério está falando em relação ao campeonato, é muito complicado. Carmen Souza, boa noite, Carmen Souza, fique com a gente. E eu ainda vou sentar com o Alicério para a gente fazer pelo menos um resumo escrito, um texto ali, chamar o Edmo Osnovais, ele gosta quando a gente fala em Alicério, chega até a teimar ali, em futebol a gente não pode mais teimar o Edmo Osnovais. É que cada um tem sua opinião, né? Mas o Alicério foi um dos craques do futebol de Barra do Tarrachil. Eu lembro de um jogo ali, o pessoal vai pensar que eu sou velho, eu lembro ali, era um jogo do Ibó, do Ibó, onde a gente estava jogando lá um jogão mesmo de bola, era uma seleção impecável. E o Tônio Bahia marcou o primeiro gol, uma bola ali que me lançou, eu matei no peito e fiz o gol. E no segundo tempo, uma falta, e o pessoal dizia, não cobra falta, não cobra falta, ou não faz falta ali perto da área, que tem o Alicério, e o Alicério cobrou, bem cobrado ali, fez 2x0 ali. O Tônio Bahia estava centroavante, a zaga era Tônio Xavier e o Edildo. O Alicério estava morrendo de rir, disse que o Edirinho é fã dele, é fã dele, o Edirinho é fã do Alicério. Então, precisa aí, Alicério, às vezes as pessoas dizem assim, não precisa divulgar, precisa sim, que tem gente que tem a memória de cabelo, lembra, mas tem outros que tem a memória de vagaluma, não lembra de nada. E, portanto, era muito bom ali, Alicério, sentar ali, o dia ali, e ver, olha, eu joguei ali, eu fui campeão ali, perdi ali, é bom ter uma história, é bom guardar, porque eu sou contra, às vezes eu faço as homenagens, mas eu, porque alguém, às vezes contrata a equipe, da TV Tônio Bahia, eu sou contra fazer, assim, homenagem a quem morreu, quem morreu não vê, não vem mais para esse mundo. Então, vamos fazer, quando está vivo, presente, eu tenho vontade de fazer um campeonato em homenagem ao Alicério, mas não tem o apoio, não tem quem ajude, e hoje, a gente tem que comprar bolas, está entendendo? Esses jovens não nos conhecem, é, é, está certo, os jovens de hoje devem não nos conhecer naquele tempo ali. Riane Moura, Macururé, a primeira dama da cidade de Macururé, Bahia. Portanto, eu mando um abraço aí para o Alicério, Eduardo Novaes. Vamos continuar com as entrevistas, vamos com esse, também é craque esse, esse é craque, terminou o jogo ontem, o Garapa, muita gente até com a piada, é, essa é uma Garapa, essa é uma Garapa, mas não sabe o que tem ali, é, com o Alain, o Alex, o Cícero, o Carrapato. Perderam? Perderam. Dentro de quadra, quem foi melhor foi a quadra. Alex, o irmão gêmeos do Alain, por azar, o que aconteceu ali, Alex, dentro de quadra, a equipe não se encontrou, ou é o adversário, teve os méritos e venceu a partida? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Bahia, prazer a todos meus, falar mais uma vez aqui na Rádio. a derrota, ela veio, né, ela veio no momento que não era pra vir, era uma semifinal, eu acho que o motivo é que a outra equipe foi superior à nossa, principalmente no segundo tempo, onde foi que decidiu o jogo, porque a gente estava ganhando o jogo até o primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente não ficou tão concentrado quanto no primeiro tempo, e aí deixamos a desejar nesse segundo tempo, que foi o primordial pra derrota da gente, né, mas é vida que segue, é futebol, e bola pra frente, Deus sabe de todas as coisas, e a gente vai ficar mais unido ainda, em busca dos outros objetivos que vem pela frente. Obrigado, Alex, irmão do Alain, gêmeos de Curaçao, ali, da equipe do Garapa, eu também entrevistei ali o Alain, obrigado, Salésia Velina, Salésia Bahia, Salésia Velinha, a Salésia está voltando aí às quadras, hoje ela estava numa briga ali, mas o diretor da municipal bem frente de Sousa, por um espaço, a Salésia quer retornar ao futsal, precisa do espaço, do horário, no ginásio, o professor Lázaro Alves Pereira, e o Edmar Alves Novaes, hoje sofreu na mão da Salésia, a Salésia, além de uma atriz, é uma boa jogadora de futsal, e uma excelente pessoa, um abraço, minha querida Salésia, aí pra você, olha, e falando no Alex, é, falamos no Alex, né, Luzinete Santos, falei no Alex, agora, agora vou pro tal Alain, é, olha, muita gente confunde, isso também pegou essas, essas entrevistas, de outras emissoras, nada disso, a gente tem uma grande amizade com os meninos aí, e eu disse aqui um programa, e tô correndo atrás, de uma entrevista, com o Falcão, o melhor jogador da atualidade, de futsal, não estou, não consegui ainda, mas vou conseguir, assim que terminou os jogos, eu falei, falei ali, o jogo, é, falei com o Alain, com o Alex, falei com o presidente, você viu agora, ali da, da organização, o Rogério Granja, e eles me atendem, a TV Tony Bahia, sucesso, obrigado pelas palavras, Bahia, honrada, eita, Salesa Bahia, Salesa, eu, Tony Bahia, quer filmar a Salesa aí, ao vivo, ao vivasso, vamos com a entrevista ali, com o Alain, Alain, que é irmão do Alex, de Curaça, Alain, o que aconteceu, meu garoto, perder o jogo, boa noite, boa noite, Tony, boa noite, a todos os amigos aí, da rádio, é, pois é, felizmente, é uma, 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 que não esperávamos, pela, pela competição, que iremos fazendo, até aqui no momento, na competição, é, mas sabemos, é, que iremos, um final, uma, com essa forte, mas, sabemos também, da nossa qualidade, de poder superá-los, a partida de hoje, é, infelizmente, nos momentos, é, cruciada a partida, de não, teve discernimento, é, correto, para definir as jogadas, é, tanto na marcação, quanto, é, no ataque, é, e, acarretou na nossa derrota, é, saímos de cabeça errada, pelo grupo, de homem de caráter, que fizemos, é, durante a copa, é, sendo a melhor campanha, até então, é, com 100%, mas, sabendo que, assim, final, é um jogo diferente, sabendo que, a possibilidade da vitória, e da derrota, e a gente, é, como atleta, é, é, leva isso para a nossa vida, lá, lá, todos os dias, a vitória, e a derrota, parabenizar, a equipe adversária da Copa, que, fez essa lei, partida, e foi superior, é, sobre nós, é, nesse jogo, em si, mas, bola para frente, é, 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 a equipe toda, é, do Garapa, está parabéns pela, pela, pela campanha, esperamos, seguir em frente, beleza? Alã, agora, terminou a Copa Tv Grande Rio, para a equipe do Garapa, o Alã, vai fazer, agora, o que a partir de agora, já tem uma equipe, ou outras equipes, outras competições, já exista, para o Alã, jogar, aí, então, é, achando, contato com o Garapa, até o final do ano, é, já recebemos algumas propostas, mas, nossa intenção é, é o município do Garapa, tem as competições, aí, pela frente, que o Garapa, irá disputar, aí, e vamos, é, vamos ir aí, conversar, com os nossos presidentes, aí, para, para ver o que, vamos fazer, até o final do ano, beleza? Obrigado, primeiro, obrigado, a todos os ouvintes, aí, é, pois é, vamos seguir em frente, aí, as competições, que ainda tem pela frente, aí, o Garapa, já vem conquistando, bastante, é, durante esses anos, teve picos, Pernambucano, é, Coparari, então, tem que vir conquistando tipos, é, infelizmente, não deu para a TV Rio de Janeiro, esse ano, era um objetivo, que o que a equipe tem, por ser uma competição, que, é disputada na cidade, mas, é, outras competições, tão, tão, tão importantes, da TV Rio, é, vão acontecer ainda, esperamos estar forte, é, focado para, ser campeões, é, dessas competições, que vamos disputar, beleza? mesmo, abraça a todos, é, fiquem todos com Deus aí. 6 horas e 19 minutos, 6 horas e 19 minutos, obrigado Alain, obrigado Alex, obrigado Rogério Granja, por mandar aí, por gravar essa entrevista, com a gente, exclusivo, aí na TV Tone Bahia, muitos tentam aí, mas a TV Tone Bahia, sempre chega em primeiro lugar, Salésia Avelina diz, estamos aí, na briga com o Edmo Alves Novaes, diretor ali, da, da, do ginásio, por um horário ali, eu estive hoje, na tarde, na escola municipal, e estão tentando encaixar, um horário, Edmo Alves Novaes, atenda a mulher, Edmo Alves Novaes, daqui a pouquinho, entrevista com ele, com ele, ali, o Topeira, Topeira, é da, da equipe, do, da Coab Maçangano, veja só, eu nunca falei com esse cara, não conheço, o Thompson, que eu mando um abraço, ligou para mim, e eu falei, você não tem um telefone, aí, um WhatsApp, do, do craque, da equipe ali, da equipe do Maçangano, ele disse, tem o sim, tem o do Topeira, o Topeira, é o Gerson Batista Topeira, é craque, esse homem jogou, em quase totina aí, do Nordeste, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar com ele. Rodelas, agora tem a Farmácia Danfarva, você que procura os melhores medicamentos, com o menor preço da cidade, a Farmácia Danfarva tem, são medicamentos éticos, genéricos e similares, com quem verdadeiramente entende do assunto, além de produtos higiênicos, tempumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos, leite para recém-nascido, e muito mais, no ambiente climatizado, Farmácia Danfarva, cuidando da sua saúde com qualidade, telefone 7532852617, na rua Saturnino Resente, no centro de Rodelas, Bahia, Farmácia Danfarva. 6 horas e 21 minutos, 6 horas e 21 minutos, estamos ao vivo, ao vivaço, vamos falar com ele, com ele, com o Topeira, ele que é de Recife, se não me engano, joga na Coab Maçangano, e ele falou hoje, a nossa reportagem, ele saiu ontem, ali, da cidade, de Petrolina, assim que terminou o jogo, e foi para Recife, ao chegar lá hoje, ele já nos concedeu a entrevista, Topeira, muito obrigado pela entrevista, ele que é da Coab Maçangano, aqui eu mando um abraço, para ele, e todos de lá, vamos com a entrevista. Boa noite, Topeira, é um prazer ter você aqui, no programa Momento Esportivo, da TV Tony Bahia Notícias, Topeira, em primeiro lugar, parabéns pela vitória, ontem em cima, da fortíssima equipe do Garapa, uma das favoritas, é para o título da TV, Cane Rio de Futsal, Topeira, antes de entrar em guarda, o que você, o seu, o seu, a equipe, pessoa falou antes, de começar a partida, já que vocês, iam enfrentar, uma boa equipe. Boa noite, meu amigo Tony Bahia, é um prazer, estar falando agora, ao vivo, nessa sua, rádio aí, é momento esportivo, o que a gente falou ontem, comigo ontem, é que é uma grande equipe, do Garapa, eu vim trabalhar, treinando direto, e a gente saiu para o jogo, mas aí, permaneceu a vontade, a raça, a união de todos, e graças a Deus, conseguimos sair, vitorimos aí, para sair do final, que aconteceu nessa sábado. E o que a gente combinou, Tony, é lá, antes de começar o jogo, é que, sempre que temos que acreditar, na vida, no trabalho, o que for, você tem que ser, para que você consegue, você pode. Olha, deu um probleminha aí, mas vamos continuar aí, com a entrevista. Então, Tony, conseguimos o primeiro objetivo, que é chegar, a grande final, da TVG de Rio, vamos pegar aí, uma grande equipe, qualificada também, a do Porta da Cidade, ele é o grande também, jogadores que uns conhecem os outros, né, das duas equipes, ambas as equipes, então, o Tony, que erra menos, que é mais focado, sabe, essa no grande final, vai levantar esse troféu aí. É verdade, estamos entrevistando, Topeira, ele que é jogador, da Coab Massagano, é o Jefferson Batista Topeira, joga muita bola, vamos continuar com a entrevista. E vamos lá, com a nossa humildade, com a nossa vontade ali, uns entregando pelo outro, em busca desse tipo aí, entendeu? Vamos lá, chamar a torcida aí, da Coab Massagano aí, para nos ajudar, do começo ao fim, e acreditar, né, sempre acreditar. Topeira, eu agradeço a sua participação, aqui no programa, no momento esportivo, e dele já, eu gostaria de saber aí, para você explicar, para os telespectadores, da TV Tony Maria, quem é Topeira, aonde já jogou, em qual equipes, já jogou, e se você já ganhou, alguma vez, a Copa TV Grande Rio de Futsal. Então, Tony, eu bati na ponta, na semifinal, com o Uraçá, e eu passando, não consegui para a semifinal, esse ano, graças a Deus, consegui chegar aí na final, e joguei várias equipes aí, Tony, Santa Catarina, joguei em Joaçava, joguei no Paraná e Londrina, joguei no Azerbaijão, joguei na Bielorússia, no Staliza, em 2016, aí joguei em Glória, Sergipe, Muita, a gente jogou de Riquacuara, ano passado, no Ceará, joguei na Aracati, joguei no Espon, joguei na Universo, joguei na Tigre, no Sif, joguei no Lagarto, de Sergipe, várias equipes aí, Tony, na Batalha, sempre, entendeu, e, sábado aí, na Liga, um mês, afinal, quero muito esse tipo aí, para mim, vai ser muito importante, e para a minha equipe também. Esse é um currículo invejável aí do Topeira, do Jefferson Batista Topeira, onde o homem já jogou, por onde o homem já jogou. Vamos dar continuidade aí, eu mando um abraço para ele, ele está ao vivo, ao vivaço aí, na TV Tony Bahia Notícias. Topeira, obrigado pela sua participação aqui, na TV Tony Bahia Notícias, espero que você tenha tornado sábio, com o título da TV Grande Rio. Fique aí à vontade para as suas conclusões, sim. Prazer foi todo meu aí, Tony Bahia, participar aí da sua TV aí, a rádio aí, que você possa ter sempre sucesso aí na sua carreira, no seu trabalho aí, estamos juntos, é Tony. Abraço, Tony, boa noite aí a todos aí, três espectadores aí, estava ligado aí na Momento Esportivo. Seis horas e 26 minutos. vocês aí ouviram o Topeira, o homem tem um currículo invejado, ele ontem jogou muita bola, capitão da equipe da Coab Massadano, camisa número 8, vocês podem entrar aí no blog do Tony Bahia, vai ver o jogo por completo. Eu assistindo o jogo, eu disse, esse cara corre muito. Liguei rapidinho ali para o Thompson, aqui eu mando um abraço, está nos assistindo. Thompson, quem é esse Topeira? Como é que eu faço para falar com esse homem? E ele disse, você falou com a pessoa certa, eu sou muito amigo do Topeira, nós somos conhecidos, e me passou o zap, o zap do Topeira. E quando eu liguei, me identifiquei, a educação do cara é fantástica. Além de ser um cracaço, rodado no Brasil, ele tem uma boa educação. Ele não é daqueles caras que, ah, não sei o que, faz jogo mole, não corpo mole. Ele disse, ele está morrendo de rei aí, jogou junto ali com o Thompson. E o Topeira disse, é para já Tony Bahia, eu estou saindo de Petrolina, estou indo para Recife, estou já no meio do caminho, e quando eu chegar lá amanhã, que era hoje, me lembre, me ligue, e eu liguei. E ele disse, vou, estou chegando ainda. E quando chegou, ele mandou o zap para mim. Então, aí estou à disposição. Foi quando eu estava no ar, no programa Giro de Notícias, de jornalismo, e eu pedi que ele aguardasse. Fiz essa linda entrevista, depois eu vou mandar a entrevista, com a participação aqui do Tony Bahia, para o Topeira, vê lá. E espero, no sábado, dia 5, agora, o Topeira possa aí, se consagrar campeão da Copa TV Grande Rio. É um dos títulos aí, que falta para ele. E eu vou ligar para ele, assim que acabar o jogo, que percam, que ganhem, e vou entrevistar aí, ao vivo, ao vivasso. Só lembrando, Topeira, que a TV Tony Bahia vai transmitir, ao vivo, ao vivasso o jogo, para vocês aí, que moram fora. Avisa aí o pessoal da sua cidade, que a TV Tony Bahia, vai retransmitir ali o jogo, em cadeia, com a Grande Rio, ao vivo, ao vivasso. Com certeza, o Topeira vai me conceder, outra entrevista, talvez até no sábado. Vou avisar todos, diz ele aí, o cara que está ligadinho. Ô Jefferson Batista, Topeira, você está em Recife? Daqui a pouquinho, ele vai dizer, se já está em Recife, ou está em outra cidade. O homem não para, o homem joga, ali ó, e ele, e eu começando com ele, em off, ele me dizia, que quase vem, ali para a Copa, Senhor do Bom Fim, ali na cidade, de Xorroxó. Quase, ele vai jogar lá. Ele está, ali ó, Recife, ele viaja na sexta, ele retorna para a Petrolina, na sexta-feira. Elza Souza, muito obrigado. Portanto, o Jefferson Batista, Topeira, ele está ali em Recife, mas vai viajar na sexta-feira, aqui para a Petrolina. A TV Tony Bahia, já entrevistou agora há pouco, o organizador da competição, o Rogério Granja, o Alex, o Alain, e você viu o que o Alex disse, foi merecido, eles jogaram mais, aproveitaram as chances, e ganharam. Esse cara, é bacana demais. TV Tony Bahia, notícias, a TV mais perto de você. Eu mando um abraço, a todos. Olha, vamos aí, com a participação, o Topeira ali, está ali, nos mandando as mensagens. Daqui a pouquinho, o Tony Bahia. Vamos com as informações do futebol de Belém, de São Francisco, na voz romântica dela, Amanda Pereira, ela que é da cidade de Orocó, Fernambuco. Amanda, boa noite. Boa noite a todos que estão ligadinhos no programa Momento Esportivo, nessa quarta-feira, 2 de maio de 2018. Eu sou Amanda Pereira, e trago as informações do esporte amador da cidade de Belém, de São Francisco. Próximo domingo, 6 de maio, a partir das 8 horas da manhã, acontecerá um torneio de futebol regional na reinauguração do estádio Dr. Geraldo Lustosa, o Geraldão. Doce equipes de várias cidades estarão presentes no torneio e você pode escrever a sua equipe com o diretor de esporte do município Belém e Damarciano. Só lembrando que a TV Tony Bahia Notícias irá fazer a cobertura do evento. Mais uma vez, agradeço a minha participação no programa ao vivo, ao invasso. É tarde amanhã, se o meu bom Deus nos permitir. Aquele abraço. 6 horas e 31 minutos. Vocês ouviram aí a voz romântica. Não é criança não, só é a voz. Ela tem 23 anos de idade. É isso, Amanda. Muito obrigado, Amanda. Obrigado, Ana Carla Souza. Muito obrigado. Boa noite. Eu agradeço ao pessoal que me concederam a entrevista. o Jefferson Batista, o Topeira, o Alex e o Alain, os gêmeos, e também ao organizador da Copa TV Grande Rio. Aqui, assim, a TV Tony Bahia vai atrás da informação. A prioridade aqui, não, prioridade não. Sempre a gente só fala no esporte amador. A gente não fala de profissional aqui. A não ser que o jogador profissional esteja jogando numa competição amadora. E a gente dá muito valor porque o esporte amador é sofrido. O Topeira sabe disso. É muitas dificuldades. Quando você vai chegar no topo, como o Topeira chegou, já tem gasto muita coisa, energia, tem corrida atrás das coisas. É complicado. O Bruno Bahia sabe disso. Foi jogador, foi organizador, foi presidente aqui, foi técnico e hoje é aqui diretor da TV Tony Bahia. Mas eu conheço cada história de cada jogador. muito obrigado a vocês que ficaram aí até agora com a TV Tony Bahia Notícias. Só informando aí, é uma notícia ali da cidade de Xoxoxó, Bahia. Bel, muito obrigado. Bel Moral. O Bel aí é amigo aí do Thompson, não é isso? Hoje começa ali a quarta Copa de Futsal das Associações AMC e AFVC com dois grandes jogos a partir das 19 horas. Portanto, vai começar daqui a pouquinho. Então vamos lá aos jogos. Às 19 horas é verde e parentes. Olha aí, se lê tudo junto diz verde e parentes ou os parentes são verde. Portanto, verde e parentes vão jogar às 19 horas e logo após às 19h50 Mastruz que deve ser o Bel e sem terra. Portanto, vem aí a quarta Copa de Futsal das Associações AMC e AFVC na cidade de Chorroxó, Bahia. Amanhã o Bel vai trazer ali ao vivo, ao vivas, os resultados desses jogos. Bel, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até agora na TV Tony Bahia Notícias no programa Momento Esportivo. Vamos, o Bel não participou hoje. Ela ia participar mas deu um probleminha. Beton e Bahia Notícias da TV mais perto de você. A gente nos permite. Acabou o programa de hoje e amanhã estaremos de volta. Que peninha mas acabou. Obrigado Deus. Obrigado Senhor. Obrigado Dono do Ouro e da Prata, Criador dos Céus e da Terra. Mais um programa realizado com sucesso. O Senhor sabe as dificuldades mas o Senhor sempre tem ajudado o Tony Bahia. Muito obrigado Jesus pelo Senhor existir. Boa noite Itarrachio. Boa noite meu Brasil. Você pode rever o programa assim que acabar no Facebook na Youtube no blog do Tony Bahia e aqui na TV. Tchau. Fui.